oi gente eu tô aqui com blind samurai é um joguinho dessa leva de games acessíveis é um game muito bacana e além dele ter essa preocupação da sensibilidade ser acessível a galera da segredo e também certa forma deixa de ser um jogo inclusivo eu vou mostrar aqui algumas imagens para a galera da baixa visão olha que coisa maravilhosa a arte desse jogo toda em vermelho branco e preto é muito bonito e esse jogo está custando 2,90 aqui no brasil é um preço simbólico para ajudar os caras no desenvolvimento depois eu vou me colocar à disposição dos caras para ver de repente essa questão de tradução inclusive incentivar eles a criarem mais fases e tal né ele foi atualizado a última atualização dele deixa eu olhar para nós aqui foi em 7 de junho é 2017 é a última atualização dele foi em 7 de junho de 2017 ou seja faz muito tempo e tal acho que todos os downloads ele teve ser contabilizado aqui bom essa informação deve estar em algum lugar aqui de qualquer forma 4.6 é mais de 100 downloads é porque ele é a princípio ele aparenta ser um jogo curtinho só com 5 níveis tem que dar na descrição mas é um joguinho bem bacana a gente vai ver agora um pouquinho muito bem sejam bem vindos aqui a tradução droide vou jogar esse jogo num a 30 são 4 horas e 4 minutos o Blind Samurai ele ele é a princípio eu sou do Parangólico em 5 níveis mas eu antes de a gente começar essa Gameplay eu queria te recomendar fortemente que tu acompanhe essa Gameplay usando fones de ouvido a não utilização de fones de ouvido vai comprometer a experiência porque ele usa realmente sistema de áudio 3D então é muito importante que você esteja utilizando fones de ouvido para acompanhar e ter uma melhor imersão também queria te convidar a conhecer um pouco mais que tu é supremo que você deve estar ouvindo a manajinha aí convidando vocês a conhecerem um pouco mais o canal a se inscrever, a compartilhar o nosso conteúdo fazer com que esses temas que nós abordamos aqui cheguem cada vez mais longe, que se tornem cada vez mais relevantes aqui na plataforma né é um canal pequeno tem uma comunidade específica mas a gente se dedica pra caramba aqui e eu acho que é fundamental muitas vezes que a gente tenha um retorno até pra saber se tá rolando aqui se tá sendo feito aqui se tá falando, se tá sendo útil na própria comunidade tá bom gente? também queria pedir desculpas porque a questão do áudio aqui ela é um pouco complicada geralmente no smartphone o recurso de necessidade é um fone de ouvido o áudio em relação ao do Android impõe algumas limitações em relação ao de áudio interno eu não sei como é que isso aqui vai se dar mas enfim, geralmente eu gravo sem ter fones plugados mas se eu não plugar o fone de ouvido eu não vou conseguir jogar bem o jogo então feitas essas considerações vamos abrir aqui o Brian Samurai e ele é muito bacana tem um texto aqui inicial que não é lindo pra nós mas isso não impede agora ele impede a utilização de headphones por favor né e a gente toca na tela você conseguiu ouvir o cara vindo pela esquerda? aí eu só faço um gesto de pinça estou indo caminhando agora peguei sou da natureza o cara jogou uma estrelinha mas jogou uma estrelinha e consegui pegar sua raiva sua raiva peça peça sua revêndia vamos continuar com essa coisa estou indo pela direita peguei e os gestos são varrer para a esquerda e para a direita o som em que está vindo o objeto olha os passos estou indo pela esquerda peguei o som é muito bom level over level 2 terminei o nível 1 vamos para o nível 2 agora então tocamos na tela depois que ele fala o level 2 dá o somzinho do tambor dizendo que está tudo beleza que vai para a próxima fase para o próximo nível né e beleza direita peguei faz muito tempo que eu que eu sou afim de pegar esse joguinho aqui e tá extraiu o apk dele antes que a play store retire o jogo né ele está para ser lançado então desde 2017 e não é lançado level over level 3 poucos downloads também né gente pouca ajuda né sem downloads o cara ganhou o que? 200 reais aí a atenção dos caras reverter isso para para a caridade né segura o texto ele ganha o texto depois né peguei muito bom tem uma estrela tem uma estrela né level over level 4 estou no nível 4 vamos lá virar o joguinho né pelo jeito vamos ver ó intenso eu tenho todo intenso a a a a a oricom o siegel Um dêmono se aproxima. Foda, cara. O que é isso? Your rank, Ronin. Muito bom, cara. Ninguém me ouve, eu morri. Eu vou tentar fazer de novo depois. Então fica a sugestão aí. Eu vou deixar o link, né? E eu vou tentar entrar em contato com os caras. De repente, ver se eles não liberam dentro de código pra gente traduzir. E incentivar eles a criar mais fases e mais... Eu não sei se realmente ele se... Se limita a esses 5 níveis aqui. Eu não consegui vencer o chefe. Vou tentar de novo agora aqui, né? Enfim, gente. Obrigado pela paciência de sempre. Link na descrição. Eu não tinha visto que haviam sido tão poucos downloads. Então o meu foi do 100, provavelmente. É 2,99, né? 2,90... Não custa 5 reais. Enfim... É um belo joguinho. Espero que a Google Play não retire ele do catálogo aí, né? Não sei como é que tá essa questão da política da sua história e tal. Mas tá aí o joguinho. Espero que vocês gostem. E eu vou me divertir um pouco lá. Atenção. Até mais. Tchau. 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 Tchau.